É igual. Agora não. E ao contrabando, iam para onde, ao contrabando? Ao contrabando, íamos aqui. A freira. Passávamos o tejo. Passávamos o tejo de barco. Barco, mas era o barco. Era o barco como é daqui agora. Não é o cabo. Agora não. Isso agora é uma lenda de barco e uma fundura aqui agora, que é o fundo só certo. Quando eu era alta, as minhas primas passaram-me às costas, porque elas eram alta com uma senhora e era pequenina, eu me pedia passar porque ela já me chegava aqui a mim. Quando lá fomos à escola, um ano que fomos com as minhas primas, a comprar o pirex, a comprar essas coisas, porque eu tinha tudo muito caro cá e a gente ia lá a comprar. Olha, a correram para aqueles cabanços ali, com as coisas, a fugir dos ladros, a fugir dos ladros, a fugir dos ladros, até que chegávamos cá a malpicar um barco com o contrabando nos braços e colhermos aqui o corpo. Acabei para despedir. Uma vez fazemos uma propaganda muito grande da Calar e depois já me resultou a propaganda da Calar. A propaganda da Calar foi uma cagada, se outra me gera, se outra de Alapete, se outra daqui e outra de Alão, lá na Calar da Alão, e os guardas estavam na escola daqui nas casetas, a viram a propaganda toda. A outra ficou lá a carteira, e trazia uma panela, trazia pontufas, algumas que me pôr umas coelhas, um para o pontufas, um para o pontufas, me pôr tudo aqui naquela panchinha. Eu não quis me dar nada, trazia tudo assim no saco. Quando chegávamos ali, eu e as outras, aquelas que não me dão, quando chegávamos ali, aquilo passava-se assim, como agora está aqui isto, além da Calar, passávamos além da Alô, tínhamos da Alô. Era aqui a casetas, as casetas dos guardas. E agora aqui tínhamos na planta do meio do lado da fora. E agora, depois, nós conhecemos aqui, mas na fisca, bom lado e do lado. Ah, tínhamos assim na fisca, as casetas estavam assim no meio. Ah, caralho. Tivemos se tínhamos uma porta, nem podemos dormir. O que foi a coisa que é que fomos pintar assim? As casetas, se tínhamos portas lá para as traseiras, nem do lado. Vemos lá o ar, alto aí! Pronto, ficámos chinado. O dinheiro que ganhamos na semana dos Equalibros, andávamos a trabalharmos ali, vinhamos tudo levantado, acabámos no trator, para malpita, ficámos para o lado, dormimos para tomar metas pachachadas, numa cagada, sepumada, tada, dizia pachachada para o outro, tada, 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 o outro, tada, o outro, tada, frio e tudo, para fazer o aluno lá de uma casa, lá no palheiro, aquelas calças das cobertas, aquelas que estão passadas, que as duas eram. E quem não deu, ficou acertado quando chegava ali. Quando passou o banco para ir ao escolar, subimos lá um bocado, até as casetas, quando estávamos ali nas casetas, era uma empresa que vizia lá no Porta Metas, começou a abradar o senhor que nos veio a parceria, o Barquê, o Eugênio, o Eugênio, o Eugênio, o Eugênio, o Eugênio, o Eugênio, quando a guardar a carteira dela, que depois foi mandar-se por fulano, olha, quando dê-nos conversado, se calhar os cabelos até estavam a dormir, ou se calhar até estavam a dormir, mas a abratação foi toda ali, e a porta das casetas, que se calhar eles acabaram por acordar, acabaram por acordar, algo aí, pronto, punha aqui tudo. E era assim, guardar as chafas para a minha irmã coitadinha, minha irmã, eu peguei, 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 eu peguei. Eu peguei o esmalte, que é assim desta cor, também, as ilana panela, hum, tem nada! Nada! Caio, nada! O urnato, urnato que ganhei, que é ali tudo, pronto. E algumas delas também, outras não, mas tu queres servir os chafatinhas, que eu vejo a dar o cachafatas, nas partes iê, e não, as minhas tinham a vontade, nas minhas iê, as minhas iê, Então se olhava outra vez, leia outra vez as sapatas nas patas. Mas quando cheguei a eles, claro, já trazia roupas. Já trazia todas as gastas na cunha. Pois é, só isso. O que ganhaste na sátia, perdaste-me a montar. Já trazia toda a roupa de Saura Forno. Já trazia a sapata toda a roupa. Eram tão bonitas, não bonitas. Mas já havia toda a roupa de gelo assim de cunhacinha, havia toda a roupa. Era assim na vida. Era mais divertida cá agora. A gente agora não tem departamento nenhum. É assim. E havia pessoas que se dedicavam a passar contrabando? Sim, sim. A minha mãe comprou o nosso espirex e as nossas coisas, comprou todas as pessoas que iam lá comprar e iam cá. A minha mãe comprou o nosso espalho e essas pessoas assim. Contrabando. E de cá para lá levavam, sei lá, café ou açúcar ou outras coisas? Era comprar na Espanha e entrar para cá. Acho que não. É que trazia para cá, acho que não. Não é claro. Acho que não. Só se passam. Eita pá! Já havia uns dos contrabatistas que às vezes estudavam para lá se calhar ovos. Parece que precisavam para ovos. Ovos. Acho que era assim. Era esse. Então principalmente eram produtos que em Portugal eram mais caros ou talvez não havia? A gente lá era tudo muito mais barato. E a gente... Ah, bom, quando foi à Espanha. Ainda bom, quando foi à Espanha. Uma vez, umas coisas que nem estavam para nada. Subimos um cabaço, um passador. Fomos a passar a cascas da bunda lá para cima. Então nós vamos passar a ilha das casadas. Subiu com o Tejo ponta-cinta com o barco. E fomos a despejar o cabaço. Chamamos o Cabaço da Perrinha. Fomos ali a passar. Nós fomos a embarrarmos até o tabaço do Tejo. Porque não era tanto conforme a época. Atenção. Mas nós fomos a embarrarmos até o Tejo. Então agora até mais hábito. Chegou as rotinas. Oi, mãe. Oi, mãe. Por favor. Algo em um durão. Que é interno. Que já é. Quem lá vai já fica interno. Já nunca vai laçar. E então a pessoa vinha. Fomos a passar. Um pacão dos cabaços. Nós já... Era para as brudinhas das cabras. E segurarmos juntos. E circulávamos. Que irámos aprovechar. Com muito cuidado. Éramos mestranos. Porque lá fomos também. Lá para a Espanha. A buscar as coisas. Depois vimos muito. Que era para jogar. E venhamos a banhar. Depois na altura. Começou aquele. Que andavam lá. Que andavam lá. A labrar. E assim. Depois estavam lá as pessoas. Que andavam lá. Era até minha vizinha. Era minha vizinha. Mas agora da casa. Naquela altura não. Andavam lá. A lenha. E quando nos vimos. Aquelas pessoas. Mãe. Onde estão os cabões dos guardas. Que estão ali. Ai. Mãe. Vimos-nos uma esmalutrada. Aqui do lopo. Já temos pegas. Já temos pegas. Nós começamos a andar. Lerões. Lerões. Se viram heróis. Sabem o que é heróis? É pelo respeito. Altos. Os equilíbrios estavam cá. Depois foram cá. No círculo dos heróis. Andavam a fazer os heróis. Mas não conseguimos falar. A punta. Depois também. Um bocado. E eu estava lá. Com os eclipsos. E não havia aqueles. Eu distribuía a planta. A planta eram os eclipsos. Eu distribuía a planta. E deitava. Com caldeira. Andávamos a deitar. A malta. Andávamos a deitar. Os pinhos do aru. Assim. Às poças. Se lhes passiam as poças. E a gente tentava a deitar. Para deitar. Olha. Então. Pois quando fomos nos aproximando. Aproximando. Era outra pessoa. A gente não pica. Pronto. Depois já víamos da mãe. Daquelas caixas. Dabralhada. Já víamos dali. Como é. Descobrir. Carregar o melho. Mas quando vimos. Quando nos aprontou aquela pessoa. Pronto. Já estamos feitas. Já ficamos cheios com travão. Já ficamos cheios com travão. Mas depois não. Vão aquelas pessoas. Que andavam a rasgar. A catar na terra. A teler aquela raiz. Espirar ali. Todas contentes. A pescar. Uma toicinha de bisnú. Que chamavam-lhe bisnú. 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 E que era a mãe. Ai. O perfume. A gente chamava-lhe muito pouco. Também o perfume. Tchau. A gente não sabe. Ainda não tem uma garrafia da senhora. Tem. Chega tão bem. Tão bem. Tão bem. Com o perfume. Fui a limpar na casa da senhora. E a senhora vinha lá. A tua perfume. E depois a senhora disse. Sanda levo a Maria Zé. Ai. Até agora é prová-lo. Estava meio a garrafia. Levo. Eu quero que eu te ensine. Sanda levo. E então eu venho para lá para a minha casa. Estava lá no meu coisinho da casa de banho. De vós encontro. De vós encontro. Diga-se que saudades eu tenho. Que saudades eu tenho. Que saudades eu tenho das perfume da Espanha. Saudade. Álva da Colónia. Também cheguei comprar lá garrafas da Álva da Colónia. As garrafinhas verdes. Também trazi. Sim. Também fui lá. Andai há tempos. Fui lá no meu lado da casa ali. Uma senhora. Também lá tinha a tal garrafinha. Mas aquela garrafa até estava comada. Até a tinha comada com o covo. Aquela... É uma recomendação que ali estava tinha. Que ele primeiro espelhou. E entendo... Já... Já para ir acabando. Agora que a fronteira é livre. Passam pessoas. Passam produtos. Qualquer coisa. Há mais movimento do garrafo? Não pode dizer. Não pode dizer. Porque não há... Não há barco. O barco agora... Temos cá uma coisa que... Que é um... Que é um... Coiso turístico. Turístico. Como é que é que se chama? Há... Há... De um barco. O barco está no... Acho que o barco está no... Acho que o barco está no... Nos lentes caios. Porque nós nunca temos aqui lentes caios. E a música para passar as pessoas. Está lá o barco. Vão as pessoas lá. Passam. E vão lá para acabar o matar o barco. E aquilo leva carros também? Não. Não. Mas não sou. Acho que... Já me convidaram para lá ir. Mas eles querem lá ir para lá você. É. Tirou. É. Mas não me lido. É. Não. Vá convidaram. Já foram. Minhas colegas já foram. Lá... Acho que o lentes também já lá fui. Estava no nosso mal barco. Acho que era que fui. Não sei se desgureir. Não. Mas é só o que nós não queria ir. É. Não. É. Ontem disseram em Castelo de Vito que vinha um barco. que vinha de... Sim. De voltar ao Vão. De voltar ao Vão. De voltar ao Vão, cedilho. E subia aí o teste. Sim. Subia o teste. E aqui também eram os lentes-cais. Os lentes-cais param. Estão ocupados. Estão ocupados. Se calhar é assim. Eles vão assim. Esse é esse. Isso é... Deixa eu dar. Não sei. Se eles apanham o barco na placa. Limpa os lentes-cais. Eles foram passadas nas placas. Mão forte. Sim, sim. E depois outras que eram lentes-cais. Para aí depois é o lentes-cais. Vão apanhar o barco. Ali os lentes-cais. Estava ao cais. Para apanhar o barco. Apanham o barco. E depois venham. Venham. Venham aqui. Estão atando ao Ségio. Ali. Passa-se ali também. Vão estas casas. Dali. Daqui. De trás da escola. Se olharam. Vão lá. Os magotes das casas. Que é Ferreira. Chama-se Ferreira. E depois ali então. De trás da escola. De trás da escola. De trás da escola. E está. As casas de Ferreira. Então. Passam ali mais a bachinho. Logo ali assim. Em frente. Sim. Vão ali atrás da escola. Não vem. Agora aqui nesta frente. Sim. Agora atrás. Está aqui uma travessa logo aqui. Vão ali. Vão para aquela travessa. Chegam lá. Mais abaixo. Abaixo. Vão ali. As casas de Ferreira. Essas casas de Ferreira. Depois dali. Quem quer ir para casalinho. Quem quer ir para casalinho. Tem que apanhar na cabineta para ir. Dali. Do tejo. Dá para irmos a andar. Está a perceber? Dá para-se ir a andar. Porque a pessoa que não daqui. Ou senta ali. Ou é mais longe. Iremos dali da Yalva. Para lá andar. Dali. Lá vem a cabineta de carreira. Mas se a gente quiser ir a andar. Iámos a andar. Não havia carreiras. Não tinha nada. Iámos a andar. Iámos a andar. Iámos a andar. Iámos para estrada. Para estrada. Mais longe. Não fiemos a Porta Mato. A prisão. Dali. É tempo que ir para sardinha. Para a girlera. Ah. Nascar. Ali. Dali. Há armazém la que se leca a andar. É. É e sim Warm. Então. Tchau.